Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar dúzia e meia dúzia. Vamos dar prosseguimento a esse aprendizado. Lembrando que uma dúzia corresponde ao número 12, corresponde à quantidade de 12, 12 picolés hoje nós temos aqui. E meia dúzia corresponde ao numeral 6, a quantidade de 6. E hoje nós temos meia dúzia de picolés. Nós temos 12 ovos, nós temos 6 ovos. Uma dúzia de ovos, 12. Meia dúzia de ovos, 6 ovos. No nosso livro, na página 102, nós temos uma música muito legal, que eu acredito que todos vocês conheçam, e nós vamos cantar. Vamos lá? Fui morar numa casinha, infestada, de cupim, pim, pim, saiu de lá. Fui morar numa casinha, infestada, de florzinha, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim, fez assim. Olá, meus lindos, gostaram? Complete as imagens abaixo, desenhando as casinhas que estão faltando para formar uma dúzia. Depois vamos enumerar. Então nós temos que desenhar mais 6 casas.